Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo RX 580 de 8 GB de memória de vídeo e DDR5 em conjunto com o processador de 77, 70 e 10 GB de memória RAM pessoal. Hoje trazendo aqui para vocês o teste do game Unravel, um game bem legal aí, interessante e bonito. Vamos ver como é que esse game se sai aqui no meu preset né pessoal. Então vamos, espera aí, será que tem jeito de pôr em português? Cadê? Ah, deixa eu mostrar de uma vez as configurações gráficas para vocês pessoal. A qualidade aqui do game está no máximo né, que é o alto. O anti-alise está ligado, a sincronização vertical está desligada para a gente ver o máximo de FPS que a gente consegue aqui. E as texturas estão no alto, que é o máximo também que é disponível pessoal. A resolução está em 1080p como sempre né. Vamos ver como é que se sai aqui no meu preset nesse game. Deixa eu ver se tem em português aqui. Não tem. É muito bonito pessoal. Amarra aí mano. E você é bom mesmo. Oi, mas você amarrar só... E ficamos... E aí Vai com a massa velha Será que eu consigo empurrar 3 de uma vez? Consigo Sou bravo filho Nossa Vamos ver se eu consigo pegar mais tronzinho Vamos ver se eu consigo pegar mais tronzinho Vou apertar B para quê? Ah para puxar, que legal Parece que eu não sabia não Eu acho um game bem interessante pessoal Tem um bocado de puzzles e tudo mais Bem legal, tem que deixar pelo menos um Não, mas mesmo deixando muito Eu posso puxar ela Vou apertar B para quê? Eita E aqui eu já vou puxando Aqui é uma maçãzinha Bota de maçã do... Ah tá, essa árvore aqui é uma macieira Não sei se é uma maçã bonita para caramba Nem no supermercado tem uma dessas Que é isso A qualidade está lá no ultra né pessoal Tem seus... Suas vantagens né Vou só fazer alguns puzzles aqui pessoal E vou tentar em... Jogar ele em... Jogar ele em... Cadê o negócio de jogar? Ah aqui que joga Vou tentar jogar ele em 4K para ver como é que fica aqui E aí... E aí... E aí... E aí... Acho que vai segurar bem 4K segurando bem aqui E aí... E aí... O que é isso? Que beleza né? Voltei lá atrás Vai dar restart Que beleza Ah... E aí... E aí... Aqui eu tenho maçãzada Vamos voltar lá... Que a gente cometeu um erro aqui né Acho que vou aproveitar um... Agora pessoal... Como você está vendo aqui... Tá rodando de bom em 80 FPS hein A placa nem está sendo muito utilizada Muito bonita Os grafos, tudo bem vivo Como se fosse o quintalzinho da gente mesmo Eita, o diabo é isso aqui gente, vou passar ali Vamos Deligado Eita magricero, o que está acontecendo Como é que eu vou desvoltando Esqueci, mas eu ainda volto Virei uma caveira aqui Vai, 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 só mais um pouco Inferno, vou ter que voltar Beleza, eu volto Porque aqui é o que dá Aí, aleluia Mas eu vou voltar isso aqui tudo Porque eu desperdício de linha Quase, aí Uma linha a mais aqui pra mim Vem cá Vem cá, triciclos Eu era pequeno tinha um triciclos desse Anelle Eita magricero Eita magricero Eita magricero Mas eu só tenho que ir Eita magricero Eita magricero Eita magricero é muito bonito pessoal, muito realista não vai lá não aqui que tá o negócio o inferno em vai mande essa um pouco aí, o cara é brabo uma roja acho que esse tem que ver aqui agora o diabo não consegui aleluia irmão vai aqui, como é que eu faço aqui? vai ter que voltar aqui, beleza né acho que agora pelo menos dá para pegar esse trem aqui não deu não vamos dar acima de novo vai, você consegue meu filho pessoal, os 80 FPS é uma mantida na faixa mesmo que diabos e aí vai lá, vai lá, você consegue aí Agora foi pessoal Bom pessoal, vou mudar aqui a resolução, vou parar a gravação e continuo de novo, beleza? Porque senão buga tudo aqui Bom pessoal, já voltei aqui a gravação Coloquei 2.560x1440 Que é o 2K, 2.5K e o Quad HD Cada um chama de um jeito E continua como vocês podem ver os gráficos tudo no máximo Vamos ver aqui como é que vai sair no game Parece que não teve impacto não pessoal Continua de boa ali, 80 fps Eita Eu morri Vem cabezinho Apesar de ser alguma coisa que eu não sei o que é Ah já sei o que é agora Vem cabezinho Vem cabezinho Vem cabezinho Não Ele manda muito da placa de vídeo, né pessoal? É de boa Ah já sei Aí Só subia Facilidade Vambora Em alguns momentos ele usa 99% do poder de planejamento da placa Mas tem momentos que usa 25% ou menos A questão de memória de vídeo usa bem pouco Memória RAM usa baixa Que que é isso aqui? Que susto Porco espinha dos inferno Opa Opa Que agora é estranho aqui Ah agora eu me ferrei e a pedrinha ficou lá embaixo Ah agora eu vou saber o que que é a pedrinha Um quadradinho, né? Tô aqui na ponta, que beleza Aí O que que é a tem quadrado? Lá vem esse bicho de novo pra me assustar Quatro, quatro, quatro É bravo Olha o pica-paca doido dele E o som é É muito realista Vem, 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 vem Aí Vai Vem, vem, vem Vai, vai Não, o trem já parou de... Ó agora deu uma queda de frame aqui pessoal Será que eu tenho que ir segurando nisso? Vamos lá É por aqui mesmo Vamos lá Me sobe meu amigo, me sobe Aí agora Ó, o cara é esperto aqui Ih, tô trancado Não Quero que você... Quero? Deixa eu ver se tem alguma queda assim Quero que você agarra aí Agarra aqui primeiro Agora nesse aqui E lá Cair Agora sim ó, a ponte tá feita Vamos lá pra cima quadradinho Só uma lata de café Só uma lata de café Estrega aqui Vou colocar agora em 4K pessoal Dá uma pausa aqui Vamos lá pro 4K Bom pessoal, voltei aqui no 4K agora 3840x2160 megapixels É... Já notei aqui que a placa já esquentou pra caramba já Tá sendo bastante utilizada aqui Tá sendo bastante utilizada aqui as fãs e tudo mais Ainda bem que eu defini aquele perfil bom lá Que eu sempre mostro pra vocês Ali deu uma aumentada do uso da memória de vídeo Ela aumentou mais de 600 megas né E memória RAM continua a mesma coisa Mais ou menos a mesma coisa Não sei Ah, uso de processador como vocês sabem Em 4K não é muito alto né E... A quantidade de FPS teve um impacto maior agora pessoal Aí... Como vocês viram tá na casa dos 58 FPS Vamos ver aqui no game mesmo Pelo menos lá tá na casa dos 58 né Aqui já aumentou pra 70 Ah, peraí que vou ter que subir Questão aqui Deixa eu ver primeiro o que que tem aqui em baixo Não tem nada de interessante Vamos lá pegar a caixinha então Peraí 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 2.5K Quer dizer então que 1080p E em 2.5K é 80 FPS E em 4K como pesa bastante aí Pra placa pessoal Dá aquela forçada extra na placa ali Roda aí de 58 Eita Nossa senhora Nossa senhora Fui parar lá fora Roda aí de 58 Que susto De 58 A... 70 FPS né pessoal Que susto, hein, meu amigo Parece que eu passei a primeira fase, né Ganhei até alguma coisa ali Primeira missão da cumprida Deixa eu ver aqui Bem interessante o game Vamos ver o que a gente tem mais pra fazer hoje aqui Aqui a primeira parte, beleza Aqui eu já fui, peraí Secreto Ah, os itens secretos que eu não fiz ainda Acho que falta 5 Tem aquele botãozinho lá, né Que eu tenho que pegar também Começa com 80 FPS Vamos ver se vai manter os 80 FPS Pelo menos aqui nessa parte, né Mantei os 80 FPS em 4 cumpridos Parece que a segunda parte é mais pesada Ah, não Já caiu já pra 70 já Chegou na natureza aqui, né Já dá aquele peso extra Eita Tão só o osso, meu amigo Aí Vamos lá, cabeirinha Pega aí Esse jogo bem interessante, pessoal Dá pra dar uma brincadinha legal Correio Correio Sei lá o que Aí Vem pra cá Ah, eu dei boboira aqui agora Correio O outro Um pra cá do caramba Não, eu dei boboira aqui não Estratégia É tudo estratégia Aí, tá bom Bom, pessoal E aí Em 1080p, né Com todos os gráficos no máximo Como vocês puderam ver, né Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like aí Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais E ser divulgado pelo YouTube Se não são inscritos ainda Se inscrevam E se já são inscritos Continuem seguindo o canal Pois sempre vão surgir vídeos de tertos O unboxing Gameplays Tutoriais e tudo mais Relacionando a tecnologia, pessoal Também não esqueçam de marcar o sininho Pois sempre quando eu lançar um vídeo novo no canal Vocês vão receber a notificação pelo YouTube Falando logicamente Que eu lancei um vídeo novo no canal, né Se quiserem dar aquela força pro canal Compartilhando os vídeos, o façam Desde já Agradeço a moral que vocês têm me dado aí Muito obrigado de verdade Bom, é isso, pessoal Até mais Tchau